Depois o canta do Ariel Aquela do Ariel A resposta das crianças É a vida É bonita e é a punida Sim, vai! Eu erro, erro, erro E não ter a vergonha de ser realmente Não vai! Não vai, não vai, não vai, não vai A beleza de ser aquela vez Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor que será Mas isso não impede que eu repita É bonita e é bonita e é a punida E dá-se com a gente E não ter a vergonha de ser realmente Tentar e tentar e tentar A beleza de ser aquela vez Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, deixa assim